O ator morreu em 15 de setembro de 2016, aos 54 anos, em Canindé do São Francisco. Na época, vivia Santo, o protagonista de Velho Chico, e se afogou no rio São Francisco após mergulhar no intervalo de uma das gravações da trama. Na televisão, o maior destaque de Solange Badin foi como Deus o It, em Salve Jorge, novela de Glória Pérez exibida em 2012. Na trama, ela era mãe de Lurdinha, personagem de Bruna Marquezine. A atriz faleceu em 29 de setembro de 2017, aos 53 anos, vítima de câncer de pulmão. Veterana atriz da televisão, do teatro e do cinema, Eva Todor, longe da TV desde 2012, morreu em 10 de dezembro de 2017, aos 98 anos, no Rio de Janeiro. Sofria de Parkinson e Alzheimer, além de problemas cardíacos, e morreu em decorrência de uma pneumonia. O ator e dublador morreu em 24 de fevereiro de 2019, aos 58 anos. Ele sofria de problemas no fígado há mais de 8 anos. A atriz e modelo transexual morreu em 6 de julho de 2019, aos 37 anos. Ela estava internada há 10 dias em um hospital no Rio de Janeiro e sofria de depressão. Na novela, interpretava uma das vítimas do tráfico de mulheres na Turquia. A veterana atriz que viveu Leonor em Salve Jorge, faleceu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Seus últimos trabalhos na Globo foram como Madre Joana, de Éramos VI, e externa premiada a novela Órfãos da Terra, em 2019. Em 2017, viveu Elsa em Pega Pega, e deu vida à Estela em uma participação em Malhação, Vidas Brasileiras. A atriz começou a carreira como bailarina, aos 19 anos. A estreia na TV se deu 14 anos depois, em 1969, na novela Rosa Rebelde. Ganhou destaque em Irmãos Coragem, em seguida e não parou mais. O último trabalho na TV foi em Espelho da Vida, novela das 18 horas da TV Globo, em 2013. Faleceu em 25 de abril de 2022, aos 89 anos, vítima de complicações da doença de Parkinson. Faleceu em 20 de abril de 2022, aos 89 anos, vítima de complicações da doença de Parkinson.